Lá vem a bola alta para o meio da área, subiu o Washington, subiu com ele o Bruno Rodrigo, a bola vai sair, é escanteio para o São Paulo. Lá vem a bola erguida pelo Hernandes, olha o desvio, Washington! Gol do São Paulo! O coração valente extraia literalmente de pé direito. Na batida do Hernandes, ele se antecipa ao zagueiro e cutuca de pé direito, a bola vai para dentro do gol. 1 e 39, foi o que precisou o Washington para fazer o seu primeiro gol com a camisa do São Paulo. E acho até que a bola por último ainda bate no Ediglê, o zagueiro. Mas como o Washington também desvia, certamente esse gol vai para a conta dele. Que bom começo em Noriega. Ele é um grande jogador, Milton, todo mundo sabia que cedo ou tarde faria o que sabe fazer melhor, que são os gols. Duas primeiras rodadas têm seis pontos. Olha o Hernandes. Zé Luiz, olhou lá para o meio da área, vem cruzamento, bola na área, Washington! Gol do São Paulo! O Washington! O cruzamento do Zé Luiz foi como se colocasse a bola com a mão. E aí um artilheiro que é bom no jogo aéreo, é bom na grande área, estava sozinho para desviar. Na marca de 33 minutos, de novo, Washington! São Paulo 2, Portuguesa 0, Maurício Noriega. É muito bom nisso, Washington, faz a leitura perfeita, o posicionamento dele você percebe. O Bruno Rodrigo não guardou a distância, o Washington já percebeu, Zé Luiz, cruzamento também maravilhoso.